Nesse vídeo eu vou falar de um dos aspectos mais importantes para quem treina. Então se você pratica atividade física regularmente e você não está vendo evolução, não está vendo progresso, fica comigo que eu garanto que às vezes você está errando um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença na sua evolução. Saúde, cara, aqui moi. Eu sou o treinador Will Vieira. Seja muito bem-vindo à Fightness. Se é o seu primeiro vídeo aqui no canal, a gente traz assuntos diversos para você que gosta de treinar, gosta de praticar atividade física ou para você que está começando, está pensando em começar a treinar, fazer alguma atividade física, se mexer. Aqui no canal tem muito conteúdo bacana para você. O vídeo de hoje não é diferente disso. No vídeo de hoje a gente vai falar de um dos aspectos mais importantes para você que treina, para você que vai começar a treinar. Às vezes você se alimenta bem, você começa, treina bem, se exercita, faz o exercício realmente como ele deve ser feito, mas você esquece de um detalhe que eu vou falar a partir de agora. E antes de mais nada, antes de a gente já iniciar o vídeo, eu quero te convidar a conhecer a loja da Fightness dentro da Amazon Brasil. A gente agora tem uma parceria junto com a Amazon Brasil. Então se você for comprar qualquer produto relacionado à atividade física, artes marciais, confere a nossa loja que a gente tem bastante produto bacana lá dentro. É uma loja de afiliados, então eu recomendo sempre links semanais lá para você, links que estão em promoção, luvas que estão em promoção, caneleira em promoção. Sempre produtos de qualidade que estão com um preço bacana. Então não perde tempo, o primeiro link da descrição, a loja oficial do canal dentro da Amazon Brasil. Falando então do assunto do vídeo. O assunto do vídeo é um assunto bem bacana, não pula para frente, não adianta, assista completo, que você tem que mudar essa chavezinha aí na sua cabeça se você quer ter evolução. Você está estagnado, não consegue evoluir, parou no tempo? Assiste esse vídeo que eu garanto que vai mudar completamente a sua visão. O aspecto que eu estou falando, que eu mencionei no início, é o aspecto do sono. Se você não dorme bem, se você não descansa, se você não dá tempo para o seu corpo descansar realmente, você não vai conseguir evoluir. Para o nosso corpo evoluir, a gente precisa de descanso para liberar alguns hormônios, para melhorar a nossa recuperação muscular, para a gente criar uma memória muscular. Tudo isso acontece durante o sono. Então o sono é um dos aspectos mais importantes que tem para você que pratica atividade física. A gente sempre fala que são os três pilares, né? Alimentação, uma dieta balanceada, regrada, o treino em si, o exercício físico e o descanso, que entra muito na parte do sono. Quantas horas, quanto tempo, o que realmente melhora eu melhorando a qualidade do meu sono? Primeiro de tudo, você tem que entender que para você melhorar essa qualidade do seu sono, você precisa de horário para dormir e horário para acordar. Mas qual o horário que eu devo dormir? Quantas horas eu devo dormir por dia? Porque tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. O que os estudos científicos apontam realmente é que você dormindo de 7 a 9 horas por dia, por noite no caso, já são o suficiente. De 7 a 9 horas por noite já são o suficiente. Uma das coisas que mais destrói completamente o seu sono é a função soneca do seu despertador. Sabe aquele 5 minutinhos que você bota mais ali para você dormir aquele pouquinho a mais? Isso destrói completamente o seu ciclo do sono. Nosso sono é dividido em ciclos e se você interrompe um desses ciclos e faz um mini ciclo ali, por exemplo, de 5 minutos, 10 minutos, que é uma funçãozinha soneca, isso você está iniciando um novo ciclo que não vai dar tempo desse novo ciclo se encerrar. Que geraria em torno de 2 a 3 horas para esse novo ciclo encerrar. Então esses 10 minutos é o que te destrói realmente, tá? Então esquece a função soneca do seu celular, muda isso a partir de hoje. Foi dormir 10 horas da noite? Botou o celular despertar para as 6 da manhã? O celular despertou? Levanta da cama, não fique enrolando, tá? Levanta, vai na rua, luz solar na cara, se não tiver, vai na rua, pega luz, luz mesmo, do ambiente, na rua, não luz do seu quarto, luz do seu apartamento, não. A luz da rua no seu rosto, tá? Isso vai fazer com que você melhore muito a qualidade do sono e sinalize para o seu cérebro que você acordou, que você acabou de levantar, que ele pode despertar para o novo dia que está vindo. Agora eu vou falar de alguns aspectos importantes que só acontecem durante o sono e que você tem que ficar atento. Por que é tão importante você dormir bem, você ter horário para dormir, horário para acordar, acabar com essa função soneca, que isso aí destrói a sua vida? Corta isso a partir de hoje. O sono adequado desempenha um papel fundamental no desempenho esportivo. Durante o sono, o corpo passa por processos de recuperação física e mental essenciais para melhorar o desempenho atlético. Existem alguns principais aspectos de como o sono afeta o desempenho esportivo. O sono afeta principalmente no reparo e na recuperação muscular. Durante o sono, ocorre uma liberação de hormônios importantes para a recuperação muscular, como o hormônio do crescimento, o famoso GH. Esses hormônios auxiliam na regeneração das fibras musculares e no reparo dos tecidos danificados durante o treino. Portanto, um sono adequado proporciona um ambiente propício para a reconstrução e crescimento muscular. Então, se você realmente quer crescer, para você que faz musculação, para você que treina exercícios de musculação, realmente de força, calistenia, atletismo, qualquer exercício que exija força muscular, artes marciais, esportes de combate, você vai desenvolver o crescimento muscular principalmente durante o sono. Então, veja o quão importante é. Não adianta de nada você treinar duas horas por dia e dormir três, quatro horas por noite. Você não está dando tempo para o seu corpo descansar. Bota isso na sua cabeça, tá? Não erra mais nessa parte. O sono também é importante para a restauração do sistema nervoso central. E também desempenha um papel crucial na restauração do sistema nervoso central, que é responsável pela coordenação e controle dos movimentos. Durante o sono, ocorre a consolidação da memória muscular, o que significa que os padrões de movimentos aprendidos durante o treino são reforçados e aprimorados. Isso é especialmente importante para quem treina esportes que exigem movimentos complexos e habilidades refinadas. Eu preciso falar mais alguma coisa? Para você que treina Muay Thai, para você que treina luta de uma forma geral, você tem movimentos complexos, não tem? Não tem sequências complexas? Você não faz movimentação diferente, complexa, difícil de executar? Como que você quer melhorar no seu treino? Como que você quer alongar mais? Como que você quer chegar no seu limite realmente natural se você não descansa? Você precisa dormir, você precisa descansar. De 7 a 9 horas por dia para que esses benefícios aconteçam. Fica comigo que até o final do vídeo, se você tem dificuldade para dormir, ansiedade, no final do vídeo eu vou te dar um macetezinho que vai fazer você desligar e dormir muito bem à noite. Até o final do vídeo eu falo sobre isso. Vamos continuar com o vídeo a partir de agora. Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever. Dá um baita trabalho fazer a pesquisa para trazer esses vídeos para vocês. A gente traz o conhecimento junto com a pesquisa, com estudo de científico. Então dá um trabalho danado para criar esses vídeos mais elaborados, com mais informação científica para vocês. Então já se inscreve aqui embaixo para me saber que você gostou desse vídeo. Curte o vídeo também que a gente vai trazendo cada vez mais conteúdos desse tipo aqui para o canal para você realmente entender as diferenças e saber o porquê que você tem que dormir, porquê que você tem que descansar, como é o caso desse vídeo. Então já curte esse vídeo, dá essa moral para mim e vamos continuar a partir de agora. No sono, acaba que o nosso corpo se recupera por inteiro. É como se a gente estivesse recarregando realmente energia. O sono adequado tem um impacto positivo no sistema cardiovascular. Durante o sono, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial estabiliza e os níveis de estresse são reduzidos. Esses efeitos ajudam na recuperação do sistema cardiovascular. Após o esforço físico do treino, melhorando a capacidade do corpo de fornecer oxigênio e nutrientes aos músculos durante a atividade física. O aumento de energia e resistência também é outro aspecto muito importante. O sono de qualidade está diretamente relacionado aos níveis de energia e resistência durante o treino. Quando estamos bem descansados, temos mais energia para nos dedicarmos aos exercícios. Vocês podem notar que quando a gente vem treinar realmente com o corpo descansado, a gente consegue render muito mais. O que nos permite treinar com maior intensidade e por mais tempo. Por outro lado, a privação do sono pode levar à fadiga precoce. Sabe quando você está muito cansado? Aquele cansaço muscular, você não sabe o que está acontecendo? Falta de concentração e diminuição da capacidade de desempenho? Você não consegue concentrar? Você não consegue desempenhar o treino como você gostaria? Isso tudo acontece pela falta de um sono adequado. Isso não quer dizer que você dormir 8 horas já é o suficiente para que isso aconteça. Tem que ser um sono de qualidade durante 8 horas aproximadamente. Portanto, é fundamental reconhecer que o sono adequado desempenha um papel crucial na melhora do desempenho esportivo. Priorizar a qualidade e a quantidade do sono é tão importante ou até mais quanto se dedicar ao treinamento e à alimentação adequada. Ao fazer o sono uma parte integrante da sua rotina de treino, você estará maximizando seus resultados e promovendo uma recuperação eficiente, permitindo que seu corpo se adapte e evolua. Quer evoluir? Quer melhorar? Quer mudar? Foque também na parte do descanso. É os três pilares. Coloque isso na sua cabeça. Treino, alimentação e descanso. Ou exercício, dieta e descanso. Mas o descanso é um desses três pilares. Se eu segurar um objeto com dois dedos aqui, eu não consigo segurar direito, ele vai cair. Agora, se eu sustentar com três, ele já forma uma boa base. Então, você consegue sustentar isso por muito mais tempo. Isso vai fazer com que você consiga reconstituir o seu corpo, descansar o seu corpo, para que no dia seguinte você consiga estimulá-lo novamente e ele vá progredindo, ele vá evoluindo. O que a gente vê muito é quem pratica musculação. Ah, eu não estou tendo resultado. Eu estou fazendo a dieta certinho. Eu estou treinando mais do que o normal e eu não estou tendo resultado. Bota o sono como uma parte importante da sua vida. Descanse. Durma. Vou te dar dois macetes no final. Um suplemento que você vai ingerir diariamente, que vai te ajudar. Não é um remédio, é um suplemento. E um macete que vai fazer com que você durma melhor à noite. Primeiro, no mínimo, no mínimo, se você conseguir ficar mais, até melhor. Mas uma hora antes de você ir dormir, não assista mais nada. Nem televisão, nem videogame, nem celular. Não responde mensagem. Desconecta realmente uma hora antes de você dormir. Quer ver uma dica bônus? Você gosta de ler? Não importa o que. Você gosta de ler livro, quadrinho, gibi, revista, jornal, qualquer coisa. Mas no papel mesmo, a bíblia, que seja qualquer coisa que você goste de ler, faz o teste. Vai para a cama, 30 minutinhos antes, pega o seu livro, começa a ler. Isso vai desacelerando o seu cérebro. Vai fazendo com que o seu cérebro entre em um ritmo diferente. Ele vai te dando relaxamento e descanso. Isso vai fazer com que você durma muito melhor à noite e pegue no sono muito mais rapidamente. Um suplemento bom para você ingerir, caso você tenha muita dificuldade de dormir, é a melatonina. Você compra em farmácia, você compra em casas de produtos naturais. É bem simples de você achar. É barato, não é caro. Então, você acha com muita facilidade melatonina. Toma ali 15, 20 minutinhos antes de você ir para o seu quarto. Ou no momento que você apagou a luz do seu quarto, que você já vai buscar dormir. Toma ali uns 15 minutinhos antes. Ou até na hora que você vai executar a leitura que eu mencionei antes. Já pode tomar melatonina. Vai para a sua cama, quietinho, sem tela. Desligue realmente. Não olhe a mensagem no celular. Não olhe a televisão. Não joga videogame. Realmente desconecta. Uma outra coisa que eu posso te dar como dica. Não tome cafeína. Oito horas antes de dormir. No máximo, tá? Oito horas antes de dormir, você não toma mais cafeína. Nada relacionado à cafeína. Então, se você vai dormir 10 horas da noite, no máximo duas horas da tarde, às 14 horas, é o último momento que você vai tomar cafeína naquele dia. Partiu das 14 horas, não toma mais cafeína. A cafeína bloqueia a produção de melatonina pelo seu corpo. Então, corta a cafeína. Quer dormir melhor? Segue essas dicas. Se você quiser um vídeo só falando de como dormir melhor, eu posso trazer aqui para vocês também. Mas esse é um resuminho, né? No final do vídeo que eu quis dar como bônus. Acredito que esse vai ser o vídeo mais completo falando sobre sono. Sobre por que é importante. Sobre para que serve. Por que você deve dormir. Tem muita gente que ignora essa parte. E como você vai ativar esse seu hormônio, a melatonina, para você dormir melhor à noite. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa ideia, um vídeo completasso mesmo, um pouquinho mais longo, mas que não faltou informação nenhuma, curte esse vídeo aqui embaixo para a gente saber que você gosta também desse tipo de conteúdo. Hoje, o pessoal está tudo muito nas mídias rápidas. É TikTok, é isso, é aquilo. Aquele conteúdo rápido que vai vindo na sua tela. E para você que tirou o tempo para assistir esse vídeo completo, um vídeo mais longo, bota isso em prática, que eu garanto que você vai notar muita diferença. Tanto no seu treino, quanto nos resultados que esses treinos vão trazer para você, quanto na sua vida de uma forma geral. Descansar é muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar mais duas sugestões de vídeos passando aqui na tela para você. Então, clica aqui para continuar assistindo o canal. Não esqueça, não saia do vídeo sem curtir esse vídeo. Curte o vídeo. Inscreva-se no canal. Até o nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero muito mesmo que você tenha gostado, que esse vídeo deu bastante trabalho para produzir. Até o nosso próximo vídeo. Salve de cá. E eu fui!